E a gente começa o Agro Record falando de Fena Sucro e Agrocana, que começa agora na semana que vem. E você vai saber todos os detalhes com o meu entrevistado especial lá no estúdio em Ribeirão Preto. Vamos pra lá? Especial Bioenergia. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Fena Sucro e Agrocana, prestes a começar próxima terça-feira. E mais uma vez o Paulo Montaboni, diretor da feira, está aqui com a gente para passar as novidades. Paulo, mais uma vez, bem-vindo ao Agro Record. Obrigado, Zé Viana. Obrigado pela oportunidade de a gente falar desse lindo mercado da bioenergia. Como é que vai ser a abertura, Paulo? A abertura vai estar fantástica. Várias personalidades estarão aqui em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, na nossa macro região. Vendo o que tem de mais moderno quando a gente fala de bioenergia, né? Essa indústria que move o nosso interior e que está ganhando uma grande escala global com possibilidades de adoção do etanol na gasolina mundial, a bioenergia, a cogeração de energia, biogás, hidrogênio, tudo isso num só lugar em Sertãozinho, na Fena Sucro e Agrocana. Como é que vai ser o esquema de abertura dos portões, o início das atividades? As pessoas que quiserem visitar a Fena Sucro em Sertãozinho, a partir da 1h da tarde, os portões serão abertos, você faz seu credenciamento pela internet, né? FenaSucro.com.br e você já imprime a sua credencial, não pega a fila, não pega nada e terá acesso a mais de 800 marcas expondo produtos, serviços e muita tecnologia para esse mercado da bioenergia. E algo muito interessante, pessoal, é que essa é a primeira feira exclusivamente voltada para a bioenergia do mundo. Sim, ela é focada em bioenergia, o Brasil hoje é protagonista de toda essa tecnologia quando a gente fala do grande mercado que já foi sucro alcooleiro, sucro energético e agora se reposiciona como bioenergia, né? Para ganhar escalabilidade global e a gente conquistar e fazer com que outros países produzam também através do etanol, vários biocombustíveis hoje, como você sabe, avião usa biocombustível já, a gente tem o hidrogênio verde para carga pesada, nós temos o biogás sendo implementado no transporte pesado, então tudo isso vai estar lá na Fena Sucro à disposição para que todos conheçam. E é claro que a gente vai ter muitas novidades lá na feira, a gente tem uma aqui que é a Rota da Inovação Sustentável, o que vai ser isso, Paulo? Exatamente, a Rota da Inovação Sustentável nada mais é do que identificar os fornecedores de produtos, insumos e serviços que se adequam a toda essa questão de ESG. Então a nossa preocupação é identificar nos nossos expositores quais são as empresas que estão atendendo a demanda do ESG para fornecer para as nossas usinas, para as nossas biorrefinarias, para os nossos bioparques. A gente tem também ali os eventos de conteúdo, que são muito ricos para o pessoal se interar das novidades e tudo mais. O que a gente vai ter nesse ano? Olha, eventos de conteúdo, são mais de 100 horas de conteúdo, vários palestrantes nacionais, a gente é protagonista da informação, então todos os visitantes internacionais vêm em busca dessa nova tendência mundial da bioenergia através dos nossos conteúdos. São mais de 47 países que vão visitar a feira esse ano em busca de novas tecnologias e disseminação do conhecimento. Interessante a gente pensar que essa primeira feira voltada exclusivamente para a bioenergia no mundo acontece em Sertãozinho, né? Em Sertãozinho. E que o número de frequentadores, de visitantes, aumenta a cada ano. O ano passado vocês tiveram quantos visitantes e esse ano qual a expectativa, Paulo? Olha, Zeviano, ano passado foram mais de 42 mil pessoas que tiveram lá em Sertãozinho para falar sobre esse tema maravilhoso e esse ano a gente espera superar não só o número de visitantes, mas também o número de negócios gerados, que o ano passado foi de 5,2 bilhões. A gente vinha do mercado que estava praticamente vivendo de manutenção e esse ano a gente vê já novas indústrias sendo construídas, tanto no biogás como no hidrogênio verde, novas plantas de refinação de milho, fazendo etanol de milho, fazendo etanol de segunda geração também, que é a nova onda. Então, isso tudo faz com que a gente crie a expectativa de aumentar esses números esse ano. É, e vale ressaltar que a Fenaçucro é também uma festa para os olhos, porque quem está em busca de tecnologia encontra lá máquinas e todo tipo de inovação à disposição. Isso é tudo muito interessante, então vale a pena conferir. Paulo, quero aproveitar aqui o finalzinho do nosso bate-papo para reforçar então o convite a quem quiser conferir mais essa edição da Fenaçucro em Sertãozinho. Vamos lá. Estão todos convidados para estar com a gente na maior feira de bioenergia do mundo, a Fenaçucro e a Gocana, que acontece em Sertãozinho. É uma oportunidade de você ter uma atualização técnico-comercial e conhecer um pouco mais desse mercado de bioenergia que está ganhando o mundo aí com essa solução totalmente nacional. É muito fácil, fenassucroagrocana.com.br, você tem todas as informações para visitar o evento e ter uma experiência fantástica. Terça-feira então, hein pessoal, já começa a Fenaçucro Agrocana, todo mundo convidado. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente se vê lá. Todos bem-vindos à nossa Fenaçucro Agrocana. E a gente se encontra lá também. Especial Bioenergia. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Está aí, todo mundo convidado então para a Fenaçucro. Meu obrigado novamente ao Paulo Montaboni pela entrevista no estúdio na Record TV em Ribeirão Preto.